Fala pessoal, olha só O forno aqui da Miller Soneto Chegou aqui pra gente Com quais sintomas? Pra você que é dono de casa O forno trabalhou muito esse fim de ano Certo? Daí, parou de vez agora Você quer fazer alguma coisa, algum assado Tá demorando bastante Pra poder assar as coisas Certo? Você coloca um bolo ali Que leva uns 40 minutos pra assar Daí ele tá levando o que? Uma hora e meia E as vezes não funciona o grill Certo? Tem vários vídeos aí Eu explicando a questão do forno Cada modelo tem Um negócio diferente, mas o funcionamento É quase o mesmo, certo? Esse daqui tem O termostato dele de temperatura Tá bom pessoal? Esse termostato é muito bom Tem aquele sensor lá Tá vendo que faz o controle da temperatura É sempre bom limpar ele Porque as vezes Ele não manda o sinal Correto aqui Tá? Porque ele tá cheio de gordura lá Certo? Então você tira ele aqui mesmo Dá uma limpadinha nele E fica tudo ok Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Não tá esquentando a resistência superior O famoso dourador grill Que o pessoal fala, né? O que que acontece? Eu abri ele aqui Pra olhar a fiação dele Geralmente estraga Estraga essa fiação dele aqui Certo pessoal? Acaba queimando aqui Já mostrei uns vídeos De como acontece isso aqui Queima tudinho Abri pra dar uma conferida Beleza A fiação tá novinha Tá pessoal? Pode ser termostato? Pode ser termostato Antes de você sair trocando peça Você tem que fazer o que? Uma inspeção visual nele Qual que é a inspeção visual? Olhamos os cabos aqui dele O chicote dele Tá ok Tá novinho Beleza Tem uns botãozinhos dele aqui também Tá? Meça a continuidade nele Como tímido Tá ok também pessoal O da lâmpada aqui E o do grill Tá ok Outra coisa pra você Que é dona de casa Tá? Eu aconselho sempre Você levar Na assistência técnica Tá? Pra poder fazer o serviço Porque ok Geralmente aqui O que fica a amostra aqui É a resistência superior A inferior não fica Porque ela tem essa tampa aqui ó Certo? Que evita cair respingo de gordura Na resistência Tá? O que que acontece? Você vai tirar aqui ó A maioria dos fornos tem isso tá? Os autolimpantes sempre tem Ó Tira aí aqui Por que que esse forno aqui Tá demorando pra assar? A resistência Se a sua resistência Tiver envergada assim ó A inferior aqui A de baixo Pode trocar Tá? Pode trocar sem erro Essa daqui ó Até aqui na ponta ó Ela já empilotou Tá vendo ó pessoal? Ela já empilotou aqui ó Ela já tá Meio Querendo quebrar já aqui ó Certo? É o que acontece? Às vezes Essa parte que acaba encostando aqui Aí o forno acaba dando choque Na hora que você liga Certo? Ah Essa de cima Às vezes quebra aqui ó E acaba encostando aqui Certo? Você liga ele Cai o disjuntor Entendeu pessoal? Então são tipo de coisa Que você tem que olhar Né? Pra quem é técnico E já tem a experiência Já vai saber de cara Tá bom pessoal? Então o que que a gente Tem que fazer aqui Pra resolver Vai ser trocada A resistência superior E a resistência inferior Pra ele voltar A funcionar certinho Corretamente Tá bom?